Eu gosto de você. Você gostar de mim. Gosto. Então me diz por quê. Você faz assim. Assim como? Uma hora você me abraça, na outra diz ao fim. De repente você briga, mas depois me dá uns beijinhos. Eu não sei porquê, não consigo entender. É tudo meio doido, mas não vivo sem você. Eu não sei porquê, não consigo entender. É tudo meio doido, mas não vivo sem você. Eu gosto de você. Você gosta de mim. Então me diz porquê. Você faz assim. Por quê? Uma hora você me abraça, na outra diz ao fim. De repente você briga, mas depois me dá uns beijinhos. Eu não sei porquê, não consigo entender. É tudo meio doido, mas não vivo sem você. Eu não sei porquê, não consigo entender. É tudo meio doido, mas não vivo sem você. Eu gosto de você. Você gosta de mim. Então me diz porquê. Você faz assim. Uma hora você me abraça, na outra diz ao fim. De repente você briga, mas depois me dá uns beijinhos. Ai, ai, ai! Tá um beijinho. Boa! Obrigado, gente! Obrigado! Obrigado! Ai, tchau!